Animação, gente fantasiada e muita dança. Infelizmente, o carnaval não é só isso. No meio da multidão de pessoas que acompanham os blocos de rua, existem muitas mulheres que sofrem com tokens e desejados, insistências, violação de seus corpos e até xingamento. Há cinco anos no Brasil, essas práticas podem configurar crime de importunação sexual. Somente em janeiro deste ano, 85 mulheres foram vítimas desse tipo de violência no Pará, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública. O número representa um aumento de 10% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram registrados 77 casos, e 13% se comparado com janeiro de 2021, que teve 75 ocorrências contabilizadas. E a partir do momento que o não não se torna não para você, você já se torna uma pessoa importuna, você começa a importunação. A gente tem que entender que a questão da importunação sexual, ela não se dá apenas quando não há ato sexual, ou quando há ato sexual. Quando não há também a importunação sexual. Quando você toca em alguém e ela não deseja ser tocada, quando você puxa o cabelo de alguém, quando você puxa pelo braço, quando a pessoa tenta se afastar do seu lado e você continua perseguindo aquela pessoa, para tentar beijar, para tentar abraçar. Isso é uma importunação sexual. Então, a importunação sexual não se dá ao fato de uma conjunção carnal. Não. A importunação sexual é a partir do momento que você não sabe ouvir o não, e você toma frente para você conseguir o que você quer. O advogado explica que a pessoa que se sente vítima de importunação sexual deve registrar o caso na polícia. A partir desse momento que ela foi importunada, toma providência. Ela pode procurar a autoridade policial e comunicar o que houve com ela. E a autoridade policial, sabendo fazer o que aprove, ela vai tomar todas as medidas cabíveis para que isso cesse. De acordo com o advogado, caso uma pessoa seja condenada pelo crime de importunação sexual, a pena aplicada será de 1 a 5 anos de prisão. Eu volto a repetir. Ela é um crime tipificado no Código Penal, e ela tem prioridade de 1 a 5 anos, dependendo do grau que aquilo for acometido. Por exemplo, em 2018, se eu não me engano, houve a importunação sexual, foi quando ficou muito abrangente o tema, do grau que aquilo for acometido. Por exemplo, em 2018, se eu não me engano, houve a importunação sexual, foi quando ficou muito abrangente o tema, em que na Avenida Paulista, uma pessoa dentro de um ônibus, acabou ejaculando nas pernas de uma passageira. Aquilo levou a um grau. Então, o crime, dependendo do grau que isso pode levar, ele pode levar ao cárcere privado, sim. Então, para curtir o carnaval, sem problema algum, respeite o não. O não é não. É importante você saber os limites, os seus limites. Principalmente quando você está um pouquinho alcoolizado, o que é bem comum no carnaval. Mas é importante você saber os seus limites. Você saber que quando você entende que uma pessoa não quer que você dê um passo a mais, você pare. Porque aquilo pode ser prejudicial para você. Você pode ser preso. Se aquela pessoa foi denunciada à polícia, você pode acabar com a sua festa e sair dali preso.